Oi, eu sou o Xamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que tá aí abaixo, escrito INSCREVA-SE. E peço também que ative o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Você pode vir aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E caso ele não envia a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é este aqui que aparece na tela, porque eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Honorina Oliveira Costa tinha 43 anos na época do caso, que aconteceu em 2022 na zona rural de Cuité, aqui na Paraíba. Ela era professora de português e se tornou coordenadora pedagógica do colégio IDEA, na cidade onde morava. Honorina era uma profissional muito querida e respeitada. Ela vivia em união estável com Antônio Abrantes, um policial reformado de 59 anos com quem tinha dois filhos. Ela era descrita como mulher jovial e alegre, uma ótima mãe e seus alunos adoravam suas aulas. Ela parecia viver uma vida tranquila e feliz ao lado da família. Mas ao que tudo indica, isso eram apenas aparências. Pois no dia 2 de novembro de 2022, feriado de finados, segundo um de seus filhos, que tinha 17 anos, ela teria saído de casa dizendo que pretendia terminar o relacionamento com o companheiro e, após isso, não retornou mais para casa. Como os dias foram passando e a Honorina não dava nenhum sinal de vida, as autoridades foram acionadas porque aquilo era extremamente incomum. Ela jamais havia passado tanto tempo sem falar para onde havia ido. E o filho dela também revelou que ela havia saído com a mala, o que chamava ainda mais atenção. As investigações do caso da Honorina seguiram até o dia 5 de dezembro, quando um pescador que trabalhava no açude do cais encontrou um corpo. As autoridades foram avisadas e os exames necropsiais constataram que se tratava da professora Honorina. Ela estava com pedras amarradas nas mãos e nos pés para evitar que o corpo boiasse. E haviam sinais claros de violência, inclusive alguns cortes. Uma facada. Antônio foi fazer o reconhecimento do corpo e confirmou que era Honorina, sua companheira. Ele se mostrou muito abalado e disposto a colaborar com as investigações. Mas, poucos dias após isso, ele sumiu, o que fez com que os policiais ligassem um alerta sobre Antônio. Desde o início, ele foi apontado como o principal suspeito e haviam mandado de prisão em aberto contra ele. Então, Antônio resolveu se entregar para as autoridades no dia 28 de março de 2023. A princípio, as autoridades acreditavam que o Antônio havia ceifado a vida da Honorina porque não aceitou o fim do relacionamento, já que apesar dele estar em uma união estável com ela há mais de 28 anos e ter dois filhos com a mulher, ele também tinha outra família. O caso parecia estar praticamente solucionado. No entanto, o Antônio, que estava em prisão preventiva, não confessou o crime. Algumas testemunhas foram ouvidas, como pastores da igreja que a Honorina frequentava, vizinhos e amigos da família. E todos confirmaram que a mulher pretendia terminar o relacionamento com o Antônio. Mas as investigações continuaram enquanto o Antônio seguia preso. O que ninguém imaginava é que a polícia que estava fazendo tudo no sigilo chegaria até o filho de Honorina e Antônio, o rapaz de 17 anos que havia dito que a mãe saiu de casa com uma mala para dar um fim ao relacionamento com o Antônio. Segundo o que teria sido descoberto, o rapaz que teve a sua identidade preservada por ser menor de idade, o que eu acho ridículo, e a namorada dele, uma jovem de 18 anos, chamada Ana Beatriz, teriam participado ativamente do crime. Então, no dia 12 de maio, o filho do casal e a namorada dele foram levados para prestar esclarecimentos. E após confessarem o crime, ele, que era menor de idade, foi apenas apreendido em uma medida sócio-educativa, provavelmente, e ela, que era maior de idade, foi, de fato, presa. Então, se não foi o Antônio que cometeu o crime, mas sim o próprio filho da Honorina, o que aconteceu? Foi revelado que aquela história da mala era apenas uma tentativa de criar um álibi e que o próprio rapaz fez a mala para a mãe. E a polícia determinou que a cronologia dos fatos era a seguinte. Segundo a confissão do filho de Honorina, ele teria saído com a mãe na tarde do dia 2 de novembro para fazer uma visita ao cemitério, por causa do dia de finados. E quando voltaram, ele deixou a mãe em casa e foi buscar sua namorada. Voltando com Ana Beatriz, eles entraram pela porta dos fundos usando a lanterna do celular para não chamar a atenção, pois eles não queriam que Honorina soubesse que a namorada dele estava lá. O casal encontrou a mulher trabalhando no computador e a atacaram pelas costas. No susto, Honorina mordeu Ana Beatriz e, nesse momento, o filho deu um mata-leão na mãe enquanto a namorada sentava sobre as pernas dela para a imobilizar. Até que a Honorina ficou aparentemente desacordada. Então, eles perceberam que a mulher já estava sem vida. Nesse momento, eles colocaram o corpo dela no porta-malas do carro da própria Honorina. A Ana Beatriz saiu dirigindo até a esquina onde o rapaz assumiu a direção do veículo. Ele parou pouco depois para abastecer o carro e seguiu até as margens do açude do cais onde eles amarraram o corpo às pedras antes de jogá-lo no açude. Ana Beatriz ainda teria dado um golpe de faca na barriga da Honorina. Após descartarem o corpo, eles retornam para casa onde o rapaz alega que sua mãe sumiu insinuando até que o pai havia feito algo contra ela pois ela queria terminar a relação. Quando questionado do porquê havia cometido um crime tão terrível o filho da Honorina disse apenas que sempre odiou a mãe e planejava fazer isso que fez com ela desde que tinha 13 anos de idade. Já a namorada dele não tinha nenhum motivo para cometer o crime apenas ele disse que queria fazer isso e ela aceitou participar. Pense numa pessoa estúpida. E o Antônio, por sua vez acabou sendo liberado já que ele não teve nenhuma participação no crime ele acabou sendo solto. O filho de Honorina foi enviado para uma instituição onde cumprirá medidas socioeducativas como eu citei anteriormente. Já Ana Beatriz está em um presídio feminino aguardando o julgamento. Tomara que pegue uma bela dança intensa para deixar de ser idiota. Amigos, familiares e colegas de trabalho da professora Honorina fizeram um ato público pedindo justiça. Segundo as informações das fontes o julgamento ainda não tem data definida e todos que acompanham o caso se perguntam o porquê de um filho cometer tal ato contra a própria mãe que segundo todos que foram ouvidos era uma mãe muito boa atenciosa e fazia tudo o que podia por seus filhos. assim, eu acho que não existe um justificativo para um crime desse. O rapaz ele teve carinho, amor, atenção teve de tudo da mãe dele e resolveu cometer um crime desse mas na minha humilde opinião o mais inacreditável dessa história toda é a namorada dele simplesmente ter aceitado participar dessa atrocidade. Eu sei que existe muita gente ruim mas você ser ruim e ser burro porque além dela ter acabado com o resto da vida dela tomara que ela pegue uma prisão bem bonita mesmo ela fez isso sem motivo nenhum, cara porque aparentemente pelo que foi revelado o cara só disse quero matar minha mãe e ela falou, beleza, bora lá sabe, tem gente que passa do limite aceitável da estupidez e sei lá tem hora que dá vontade de morar dentro do mato e não ter contato com gente porque sei lá, bicho tem uns humanos aí que não dá não sinceramente então esse foi o vídeo de hoje espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como é nos casos e jamais do que acontece se você gostou eu peço que deixe um like se inscreva no canal mande pra todos seus amigos me siga nas redes sociais se quiser apoiar o canal temos várias opções como o Pix seja membro valeu demais e apoia-se vai de você escolher qual dessas opções é a melhor por hoje é só até a próxima e tchau